Música Quando o avião cargueiro da FAB pousou, o aeroporto de São Borja reunia centenas de pessoas. Deputados federais, senadores, autoridades municipais e cidadãos comuns. Todos com o mesmo motivo, prestar uma homenagem aos restos mortais do ex-presidente João Goulart, deposto pelo golpe militar de 64. Consolidar essa história com a verdade, tirar as dúvidas que hajam ou houveram. O Brasil precisa disso, a consolidação democrática desejada disso. E é o que nós estamos aqui hoje de fazer. Na pista do aeroporto, honras de chefe de Estado, a quem no passado foi enterrado às pressas e de forma clandestina. Música O caixão foi colocado num carro aberto no corpo de bombeiros. O município, que decretou o feriado, parou para ver o cortejo passar. Depois de percorrer por sete quilômetros as ruas de São Borja, os restos mortais do presidente Jango chegam aqui, à Praça Central, onde uma multidão o aguarda para dar o último adeus. Na igreja, a ministra de Direitos Humanos, Maria do Rosário, fez um discurso no tom da ocasião. O terceiro de esta marca seja a marca de coração forte da democracia e que nunca mais exista uma ditada. Depois da missa, a despedida. A mão que toca o caixão é a mesma que abençoa. No cemitério, o clima foi de dor, tristeza e saudade. Maria Tereza, mulher de Jango, ficou emocionada com a homenagem. Me emocionei de ver o povo na rua. Que importância dessa homenagem, desse resgate histórico e político? Eu acho que é muito importante, porque é o resgate da memória de um presidente que foi injustiçado e que fez tanta coisa bonita pelo Brasil. O corpo de Jango foi exumado no mês passado por uma equipe de 14 peritos e levado à Brasília. Foram coletadas amostras dos restos mortais e encaminhadas a dois laboratórios europeus. Com isso, finalmente, nós estamos produzindo um pouco de justiça. Nós não podemos adiantar o resultado do laudo, porque tudo isso foi feito porque era necessário ter um laudo. E verificámos as circunstâncias da morte. Mas produzimos essa pesquisa a pedido da família, mas nós avaliamos que como ele foi perseguido mesmo, mesmo na exílio, ele era monitorado, ele era perseguido. Então é muito possível que possa ter ocorrido uma situação de perseguição ao ponto de tentarem exterminá-lo. Música 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 Música